Bem-vindos ao Espaço Estudo. Estamos fazendo a solução da prova do Colégio Pedro II, cuja banca foi o próprio Pedro II, para o cargo de assistente administrativo. A prova foi em 2019. Aqui nós vamos aproveitar essa tela e fazer logo duas questões que são simples, a 23 e a 24. E, como sempre, curtam os vídeos, inscrevam-se no canal, deixem as notificações ativadas e compartilhem com seus colegas. Bom, a questão 23 fala de uma situação na qual há 245 processos para serem colocados em X caixas. Não sabemos quantos, mas é importante que todas as caixas tenham o mesmo número de processos. Bom, se nós temos 245 processos em X caixas, cada caixa vai ter 245 dividido por X caixas. E o problema diz que esse número de processos por caixa tem que ser igual a 5 vezes o número de caixas. Bom, nós já definimos que X é o número de caixas. Então, este número de processos por caixa, os 245 processos divididos por X caixas, tem que ser igual a 5 vezes o número de caixas, né? Então, o que nós encontramos aqui? Bom, simplificando, isso aqui, obviamente, termina em 5, então é divisível por 5. Simplificando 245 e 5, nós temos 245 sobre 5, esse X vai para lá, X2. Então, essa simplificação dá 49, igual a X2, portanto, X é igual a 7, ou seja, há 7 caixas. Se há 7 caixas e o número de processos por caixa é 5 vezes o número de caixas, 5 vezes 7, 35, está aqui, confere com o gabarito, acabou a questão. Bom, e aqui, um credor de coelhos tem 1.600 coelhos e adquiriu alimentação para 64 dias. É interessante a gente pensar isso aqui como cotas, né? Ou como diárias. Então, nós temos 64 vezes 1.600 cotas de ração, tá? 1.600 coelhos comendo durante 64 dias. Pois bem, após 14 dias, o criador vendeu alguns animais, tá? Bom, vamos lá. Neste momento, até os 14 dias, os coelhos estavam em número de 1.600, tá? Então, foram consumidas 1.600 vezes 14. E, portanto, aqui, ó. Isso aqui é 14. Aqui, para somar, nós temos 50. 50 mais 14, 64. Então, nós usamos uma propriedade distributiva, né? Consideramos aqui uma soma de 14 mais x. Então, nós temos que... Esse número de cotas é igual a 1.600 vezes 14 dias, mais 1.600 vezes 50 dias. Bom, isto aqui foi consumido durante 14 dias. Aqui foi o que sobrou de ração, tá? É a ração que sobrou. Sobraram 1.600 vezes 50 cotas de ração, ok? Sobraram. Bom, só que, o que acontece? O número de coelhos diminuiu, porque 600 foram vendidos. Então, esses 1.600 vezes 50, que foi o que sobrou de ração, o número de cotas, vão ser consumidos por 1.000 coelhos. Então, 1.000 coelhos, por um número que eu não sei qual é, por enquanto. Vou chamar de x. 1.000 coelhos, durante x dias, vão comer 1.600 vezes 50 cotas de ração. Bom, não temos muita dificuldade de simplificar, né? Porque aqui nós temos 3 zeros, né? 1.000, então a gente corta 3 zeros do lado de cá, com 3 do lado de cá. Fica 1 vezes x, igual a 16 vezes 5, 80. Mais uma vez, uma questão simples. Acabou a questão. Confere com o gabarito. Muito obrigado a todos. E aí E aí